Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio de luta para vocês então a gente vai testar o nosso deva num combate real contra os caras no torneio só vai vir nego top só vem os caminhão de lixo pronto para sujeirar nós então a gente vai junto mano vai bater caminhão contra caminhão vamos ver quem tem mais lixo quem tem mais sujeira na comp e só vamos para o torneio eu vou usar o deva como eu já disse eu tô com uma formação de Sasuke e Suzano o deva de segundo movimento o lâmina aqui embaixo eu resolvi deixar o lâmina mais exposto porque ele se morrer no torneio ele volta instantaneamente não gasta poção então é tranquilo mas eu prefiro eu que ele leva no segundo movimento para ter um combo legal para dar um um paraná é muito mais é invertido aqui para nossa formação e tem o dar oi né mano dar oi que vai dar o plano vai ligar os combo então o bagulho vai ficar sinistro é os talentos são esses eu tô usando corte selamento o flash tem a decapitação para repelimento e queda infiltração ambos porque é muito bom para poder pegar vida recuperar um pouco pouco da vida que você perde aí raízes do guerreiro e a baleia né mano nossa a mítica baleia a gente vai usar ela porque se a gente for sem repelimento e queda no lâmina e com o sapinho que tem como fazer queda flutuação e o sapinho dá combo legal também mas aí você fica dependente do repelimento e queda do com o deva e o deva não é espadachinha então ele vai ficar totalmente exposto a status negativo como paralisia e tal então o teu combo vai acabar aqui mano só vai se funciona na queda se por acaso deva tomar uma paralisia então da forma que eu fiz usando a baleia o fica ligado nos três fica no dar oi no no lâmina e no e no sasque então fica nos três o deva virar um complemento só para o combo e não fica algo fundamental aí para a formação eu vou botar para começar a achar luta então assim que começar a procurar aqui eu já vou começar a mandar salve para galera mano eita bugou bagulho eita porra mas já começou feio nossa nem mandei salve o rafael periclis pediu salve mano é nós o sniper napolitano uma coisa assim é 58 tamo junto mano a gente pegou o gude salve gude é nóis feio ao pedro querendo salve aqui do s43 tamo junto é nóis mano então a gente pegou nosso mano o gude aqui 59k de força deixa eu ver quem quer mais salve o michael douglas e aí feio beleza sempre tá nos comentários aí brigadão salve feio deixa eu atacar primeiro aqui mano vou mandar salve depois espera um pouco aí irmão eu tô focando que mimaram mesmo porque eu sei que ele vai tomar muito dano mano olha como ele vai o combo olha a barra de ferro da sujeira no bucho já era mano miou rolê do nosso humano ali aí sim bem feio e deixa eu mandar um salve para o nosso brother que salve feio e eu tava dando os ataques né pá essa formação funciona bem com o nagato também no lugar do devo tava testando com o nagato nossa fica o bagulho tipo absurdo mano mas como deva é nosso astro a gente vai deixar do jeito que tá tá mesmo se der ruim a gente coloca na gatão olha como ele vai moleque não seria já bate voa bolha ali já no no alto sim mano vamos lá para o gude aí do s59 participando do nosso vídeo obrigado mano e o ebert tamo junto mano é gostoso é nóis mano j gamer marcelo bernardo e aí feio ranger verde rafael santos mateus br games tamo junto feio então a gente ganhou a nossa primeira luta vou fazer umas com deva aqui se desce a gente se vocês quiserem aí eu vou fazer a com na gatão mas como que eu vou saber se vocês querem mano impossível a maluco tem que atacar vai zoado né mano aí é sacanagem ganhar do mano aí mas ele tá com uma compra sujeira em feio ele tá com armadura relâmpago não tá feliz vai arrepiar ele pula lá para o deva lá o mano a pena que o deva ele repele um ataque só né ele é imune a ninjutsu você vê que fica aparecendo resistência ninjutsu tá na cabecinha dele ali em cima mas o a parte de repelir ataque é o primeiro ataque só aí é ruim né nossa imagina se fosse todos os que fossem ninjutsu seria muito top mano a gente conseguiu sobreviver olha olha o cano moleque não ficando no bucha é muito forte mano dá muito dano lembra muita perseguição do nosso falecido tobe né o tobe que tinha uma perseguição bruta demais tem ainda né ele deu uma nerfada nos outros nas outras habilidades mas o tobe ainda tem uma perseguição monstra mano ele para perseguição é um dos melhores tirando o nosso mano roxi né o roxi que tá uma das melhores perseguições agora do jogo difícil ativar ela mano olha o iago gamer querendo salve a nós o xion do s154 eita casa e raia mano aí a zoada né feio e é foda mano matar os caras sim mas se ele tivesse mandado um salve feio tô na tô na merda aqui me ajuda a gente ajudava mano mas eu acho que não deve ser inscrito não ele não falou nada porque meus inscritos eu tô tão ligado que tem vitória comigo mano se for tipo a primeira entrega do dia ali a gente dá a vitória a gente não esquenta cabeça com isso é importante ajudar quem precisa mas o mano ali não acho que não era escrito não se ele tivesse mandado um salve feio e me ajuda a vitória era dele mano é mas eu não vou avisar para ele né mano tem que ser algo natural tem que vir dele tipo a necessidade do do da vitória mano o scarface do s63 é nós mano caralho feio só tô pegando nego de 50k mano aí é zoado feio aí é ruim né para o vídeo porque eu queria trazer uma luta tipo parelha para vocês mas a gente tá pegando uma galera aí mas mas desprovida de força aí é ruim né mano nossa aí é zoado o cara cara tem eita porra o cara que tô mano nem consegui ver é alguma coisa metal mano salve aí metal é uma coisa bem metal sim metal e o japa eita por já poste eu sei que é forte em eita lasqueira salve feio é o japa lá do s24 é um monstro e o que a gente faz a gente mete um corte e lamento não passa lambida no japa porque a gente tira a vida máxima dele aí ele dá menos dano né mano mas eu acho que ele não vai passar do sascão não mano sascão da da opressão a própria caçamba de lixo eu acho que vai deixar ele passar não aí ó aí já miou o rolê do nosso humano japa a gente conseguiu me a vida dele e aí japa beleza feio pegou a firma e uma nossa aí sim salve feio ai salve feio o japa é bem forte mano eu acho que eu peguei ele é ouvir esses dias ele na na batalha dos sábios né o japa aí absoluto no joguinho e o bom que o com o deva na formação essa geralmente é a formação de dar ou então você não tem uma um controle né na hora que você dá esotérica é com o deva você já tem porque o deva dá o selamento então você tem paralisia você tem selamento então fica legal foda quando ele não entra mesmo ele não entrando no combo sacanagem do japa aí é que o japa é muito forte mano tipo é igual a gente enfrenta uns cara de 50k agora o japa você viu que o maluco é inscrito maluco é firmeza tá com cara de que gosta do canal aí eu poderia dar vitória para o japa tal mas ele é um cara muito forte mano você vê que ele não vai ter problema nesse torneio tem certeza que ele vai ganhar o restante das lutas dele então acho que interessante é dar para quem precisa mesmo da vitória para quem tá necessitado não e não dá para os cara que já é top no bagulho que já é o rei do caminhão do lixo já já é o próprio motorista eita a porra nos encontramos de novo encontramos de novo o senhor e não me machuque senhor é o é que o mano nossa saudade do é que o mano nossa é que é muito legal salve feio salve feito com a nossa feio para ele é que é muito legal mano eu gostei e não bate não bate na cara não na cara não por favor e o é que é meu mano zica aí lá do s55 sabe para ele sabe para os caras lá eita porra aí você menosprezou a firma mano aí você atacou com lâmina é isso que você fez se menosprezou o bound e se menosprezou o caminhão de lixo aí não mano e aí se a rap eu fui errado né mas o danço vai ser paralisado tá de boa aí ó tava se brilhinho aí paralisamos o danzo e sacanagem né feio a canagem e é falar para ele que eu não peço essas coisas não e não foi não foi proposital mano desculpa aí o ercman vocês são foda mano a minha arma minhas maiores audiências aí o pessoal que me assiste tem certeza que vem de todos os servidores e então jamais eu iria falar mal de algum servidor tá ligado tipo eu gosto demais de todo mundo então tipo de mim não sai essas coisas tá ligado tipo pode ficar tranquilo que eu não vou chegar nisso é então realmente eu poderia ter tirado mas eu vacilei mano desculpa aí o ercman desculpa o pessoal do s55 aí eu poderia ter tirado mas na hora da edição tipo eu nem me liguei tá ligado tipo na aí quando eu já botei no ar aí eu falei ah não vou tirar para não porque eu acho que é pior você tirar tá ligado é do ar o vídeo depois que já pessoal já assistiu porque aí que o pessoal vai procurar o que que tá de errado mano então eu falei ah deixa deixa rolar né mano tipo foi um comentário inocente foi no calor do momento eu acho que é a a gente não pensa na verdade a gente não pensa nessas coisas entendeu dia na maldade o pessoal acaba comentando as coisas e depois que a gente vai falar nossa olha peguei pesado tipo eu poderia ter deixado de falar aquilo entendeu mas eu não eu não pensei em tirar não do 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 ar o vídeo mas porque a galera já tinha assistido então para para evitar qualquer polêmica por mais já tinha gerado o bagulho já foi foi zoado falar com os cara é o eu nem lembro qual que foi o comentário falou que os cara não não presta uma coisa assim entendeu tipo o pessoal do do servidor lá não prestava e tal mas eu não penso isso então fica tranquilo que eu como sempre trazendo informações para vocês os bagulho sabe o mercuri sabe fez eu jamais vou vou pensar alguma coisa de um servidor falar com os caras são lixo e tal tipo jamais mano vocês nunca vão ver isso sair da minha boca só agora que eu tô comentando mas quanto a mim assim vocês podem ficar tranquilo que eu não penso isso de ninguém do tá mais do meu do meus inscritos do pessoal que me assiste até o pessoal que não me assiste e eu não não tenho nada contra ninguém de lá não tanto que o workman sempre me elimina na dimensão né mas nossa já virei freguês do workman já velho então eduardo que já pegava direto nos torneio bom então não tem nada contra o pessoal lá não tenho tem uma galera conhecida lá se não me engano do arte do servidor dos cara lá também então só galera gente boa só o pessoal que eu gosto demais que eu tenho um carinho imenso por todo mundo tanto que quando eu faço top ranking os bagulho sempre comento coisa coisas positivas tipo nunca deixa de falar nada de de ninguém lá no top ranking eu sei que eles tem muito nego lá então fica tranquilo contra isso é vamos vamos tentar esquecer a gente não esquece de uma nossa ficou bem zoado aquele negócio de falar com os caras é lixoso e tal mas eu quero que vocês saibam que eu não penso as coisas de vocês não e eu amo todos eu não não diferencio o servidor não para mim é tanto que quando eu mando salve tal nem vejo o server mano só mando pelo nome da pessoa porque para mim todo mundo é igual é não importa não importa o servidor do cara é o salve para o mercúrio aí né mano o mercúrio não tá atacando feio é o que eu tô falando aqui eu tô tipo viajando na luta contra o mercuri mas é mais para poder deixar é que eu não cheguei a comentar sobre o assunto não falar nada mas para não tentar gerar mais polêmica tudo que já já pode ter gerado mas eu jamais pensar é isso então eu peço desculpa assim tipo se acabou ofendendo alguém a parte lá do vídeo que a que comentam falam mal do servidor do servidor da galera eu não eu não tirei mais para poder evitar polêmica já tava no ar mesmo entendeu e na edição eu não vi bom então acabou passando batido e eu preferi não tirar porque eu não gosto de como era um comentário dentro da luta e tipo já estavam meio que torcendo para o Dante né eu não reparei tá ligado eu fui tirando só a parte dos comentários fora de luta e tal e como eu não lembrava que eu tava narrando e eu não lembrava do que o pessoal falou tá ligado sabe quando você vai editar o vídeo você não lembra que o pessoal comentou na hora você só vai e edita tira as partes que você não quer que apareça no vídeo e aí ficou mano bagulho aí ficou muito pesado eu achei bem zoado também ter deixado mas é isso eu acho que seria pior pior se eu tirasse né mano sei lá como não não fui eu que falei tipo e não representa a opinião do canal então eu não achei nada demais pode é uma opinião pessoal entendeu não é opinião do canal da Valeu Mercury pela luta foi uma opinião pessoal então vai de cada um entendeu pensado do que quiser de qualquer pessoa é que muita gente já me assiste né então eu tenho que me atentar isso eu sou bem cabaçona esse negócio de podar algumas coisas do canal mas eu vou me manter atento a partir de agora que foi bem que serve de lição né para mim poder aprender porque não sou só eu às vezes que gravo tem mais gente que grava comigo então tem ficar ligeiro para ver o que o pessoal fala porque quando é uma opinião direto de uma pessoa é uma coisa agora quando fala de um generaliza né mano aí eu acho que é zoado então a gente que pegou é ficou pegou mal porque generalizou o bagulho e quando o pessoal generaliza é zoado demais então agradeço aqui assistiu agradeço demais o carinho de vocês a compreensão espero que vocês tenham entendido desculpa aí o workman se ofendeu lá o pessoal do do server dele o a galera lá do do astro do eduardo cash eu gosto demais desses caras tipo não tenho nada contra eles mesmo tanto que quando a gente faz o top ranking né como eu disse a gente elogia todo mundo fica triste quem é quem desce fica feliz por quem sobe mas é coisa que acabou deixando passar mesmo mas é opinião pessoal mano tipo não levem como minha opinião você tem que levar a minha opinião como a opinião do canal agora quem grava comigo a vez que aparece no vídeo já é a opinião da pessoa entendeu então da mesma forma que eu não eu não quero generalizar tipo vou tirar tudo que for falado de servidores servidores é não não generalizem na parte de tipo de apareceu no meu canal quer dizer que a minha opinião tipo não vocês vocês me assistem todos os dias então vocês sabem como que a minha opinião eu gosto de de todo mundo tipo quem me conhece sabe que eu não tenho nada contra ninguém então é isso eu não queria polemizar o vídeo mas como a gente pegou o aqui mas foi bom para a gente poder entrar nesse assunto e tentar encerrar nesse vídeo mesmo aqui por mais seja um torneio amistoso foi foi bom ter pego o e para poder deixar claro a minha opinião e o que que eu penso disso beleza agradeço de coração quem assistiu agradeço demais o carinho apoio os inscritos que estão entrando no canal sejam muito bem-vindos e os like né mano você sempre deixa um like para mim vocês são foda demais na hora de deixar like então tamo junto e até o próximo vídeo mano é nóis valeu